Na questão da arma, também muitos perguntam por que você tinha arma em casa, o que estava acontecendo, estava sendo ameaçado, ou por que você não foi preso pela agressão, foi preso, porque quando a polícia veio fazer a verificação foi isso, encontrou a pistola e você foi ao tolho em flagrante para o porte ilegal de arma, confere. Detalhe, eu não fui preso. Foi detido? Não fui preso, eu fui chamar a delegacia porque existia uma arma, como eu posso ser preso ou até mesmo posse ilegal de arma, você nem sabia onde estava a arma. A arma, ela existia aqui porque há mais ou menos três anos e pouco atrás houve um assalto aqui, inclusive os próprios policiais que vieram foram eles mesmos que estavam averiguando o assalto aqui em casa, então eles sabiam disso. Assalto esse que a gente nunca conseguiu achar, encontrar quem foi, foi horrível, me levaram uma quantia de dinheiro absurda, foi um trauma isso para a minha vida, até eu tive que trabalhar isso também com a psicóloga, porque elas também perceberam que isso também fez muito mal para a minha cabeça. E aí você comprou a arma? Não, a arma apareceu aqui por conta das pessoas que trabalhavam comigo e era para defesa da casa, é muito bom lembrar isso, por conta de que eu nunca usei arma para ameaçar ela e a arma só estava por defesa da minha família. Era uma questão que assim, não conseguimos encontrar o culpado. Você é a favor de ter arma em casa? Cara, eu até descobri. De verdade, de verdade, sem... Eu sou a prova viva do prejuízo que eu tomei por conta do assalto que eu tive aqui, é claro que eu sou a favor. Por que eu sou a favor? Porque a gente tem que se defender, cara. Mas você não acha que quem anda armado fica corajoso? Não, não é isso. Só porque a arma dá uma falsa coragem na gente. Não, não é isso. Eu nunca pensei nessa... Eu não sabia nem onde estava. Eu nunca pensei nessa arma. A arma, quando apareceu, foi na época do assalto, três anos e meia atrás. Depois disso, eu achei que ela tinha jogado fora. Porque eu não via mais a arma. Entendeu? Entendeu isso? Não, disse a desculpa, é verdade. Querido, ela está aqui como prova de verdade. O policial falando com ela. Aonde está a arma? Ela falou. Você não sabia? Bem, mas você sabia... Não, ele não sabia. Ele não sabia porque eu tinha escondido essa arma. Eu não sabia onde estava há anos. Eu tinha escondido. Eu falo da arma. Porque eles me perguntaram, quando eu fui fazer o boletim, se ele tinha arma, se ele tinha me ameaçado. Eu falei, existe uma arma na minha casa. Ele não me ameaçou e, inclusive, ele não sabe aonde está a arma. Por que eu topei depois de três meses? Eu já assisti o seu programa. Eu assisto o seu programa. E eu quero te dar os parabéns por algumas matérias que eu vi. Pela forma como você conduz. Então, a gente conversou. Você deve imaginar que todos os veículos queriam falar com a gente. Todos. Mas é uma escolha das pessoas que decidem. Olha, eu até gosto de Geraldo, mas não quero falar. Eu vou falar com o Geraldo. Não, eu só topei porque, assim, eu falei, ó, vamos falar na nossa casa e vamos conversar com o Geraldo. Porque a forma... Eu preciso deixar isso para as pessoas claro. Você imagina o que é? Três meses você ouvir isso das pessoas. Que eu... Que eu... Que eu... Que entenderam. Que me criticavam em rede social, primeiro ponto, porque é onde conseguem chegar na gente. Pô, que eu ia... Que eu tinha atacado, bateu, garrafa de vidro, arma, ia matar, que não sei o quê. Nada disso. A garrafa, como eu expliquei, era uma garrafa de água mineral que pegou na parede. A arma era uma arma por conta do assalto que tinha aqui. Não era uma arma que eu peguei, nunca usei, nunca cheguei próximo dela com a arma. Era por conta do assalto, cara, que teve aqui. E eu escondi essa arma porque a gente com uma criança pequena em casa. Sim. Então, eu tinha muito medo de que ele, de repente, sei lá, descuidasse, deixasse a arma em algum lugar que a menina pudesse ter acesso, ela andando, mexendo em tudo. Eu escondi a arma. Eu não sou a favor de arma. Não acho legal. A gente também viajava. O Pablo, às vezes, ficava sozinho em casa. Adolescente. Então, a gente tem preocupações. Acho que preocupação de mãe, né? São cuidados que a gente toma. Então, eu escondi a arma. Helen, as mulheres todas perguntaram, Brasil, as mulheres, enfim, por que que você voltou? Porque eu acredito no meu casamento. Porque eu acredito no sentimento que a gente tem um pelo outro. E eu sei que o único problema dele era o ciúme. Eu sempre acreditei que se ele procurasse uma ajuda, que se ele fosse em busca de tratamento, a gente conseguiria viver muito melhor. Lembrando que ela me dizia isso e eu falava, você é mó besteira. Ela me falava, pô, você precisa fazer terapia, você precisa... E eu, ah, você é mó besteira. Ele, às vezes, até falava, às vezes, ele até falava, não, não, eu vou, vou fazer, vou fazer. Só que depois, ele deixava passar e não procurava. Por que ela dizia isso? Eu acredito eu. Porque ela percebia que, eu acho que é melhor você mesma dizer isso. Realmente, era esse o ponto onde estragava-se tudo, vamos dizer a verdade. É, porque assim, Geraldo, se a gente fosse um casal, porque tem casais que brigam por tudo. Se um pisar no pé do outro, é motivo de briga. Se um gosta de carne, o outro gosta de frango, é motivo de briga. Você se ciumenta? Não. Não. E isso era uma das coisas que eu questionava ele. Porque eu falava assim, eu podia ter surtos de ciúme. Porque eu parei de fazer show, eu me dediquei à minha família, à minha filha, né, nossa casa, sempre com ele, acompanhando nas viagens e tudo. E ele estava em cima do palco, sendo assediado. É o artista, é o... Sim, as mulheres jogam calcinha no palco pra ele. Então, assim, eu podia ficar com ciúme. Mas eu sempre soube ser contida, eu sempre entendi que é o trabalho e que isso faz parte, né. Então, assim, pra você ver como era um lance mesmo que precisa de cura, de tratamento, que ele não tinha motivo nenhum pra ficar do estado que ele ficava. Na delegacia, você pediu o quê? Com qual objetivo? Fui fazer um boletim porque eu queria dar um sacode nele. Eu queria que ele tomasse um susto. Eu queria que ele acordasse. Eu, eu ali, acredito... Não era se proteger como mulher, como mãe? Não. Não. Eu fui porque... Mais ou menos assim, era a carta que eu tinha na manga naquele momento. Ela é muito forte o que você está falando. Respeito, respeito. Sim, mas é a verdade. É a verdade. Geraldo, olha só. Durante todo esse tempo eu com o Ronaldo, eu escutei várias coisas, tá? Por exemplo, quando eu parei de trabalhar, parei de fazer show, o que as pessoas disseram? Ela vai fazer show pra quê? O marido dela é o cantor mais famoso no momento, cachê de não sei quanto, ela quer ser bancada, ela vai ficar em casa deitadinha de perninha pro ar. Era isso que as pessoas pensavam. Mas não era isso. Eu parei porque eu estava me dedicando à minha família a pedido do meu marido. Não foi uma escolha minha. Ah, eu quero parar de trabalhar porque agora eu vou ficar aqui em casa de bonita. Não. Foi difícil pra mim, mas eu fiz em pró do nosso casamento e da nossa família. Você arrependeu? Não. Você queria estar fazendo show hoje? Não. Não queria. Então, assim, eu queria ter uma atividade. Eu não consigo ficar parada, acomodada. Eu não fico. Às vezes eu estou em casa, é uma hora da manhã, eu percebo que é a primeira vez que eu estou sentando no dia, uma hora da manhã. Eu estou dentro de casa, mas eu não paro o tempo todo. Então, assim, do mesmo jeito que as pessoas imaginavam isso em relação à nossa relação, que depois, ah, está com ele pelo dinheiro, e que não era até porque quando conheci ele ele não tinha, elas imaginam que uma mulher, quando vai à delegacia fazer um boletim de ocorrência, ela vai, porque ela vai pedir a separação, porque ela vai arrancar até a cueca do marido, porque ela quer que ele morra. Na delegacia, eu juro, o pastor, quando foi conversar comigo, ele falou assim pra mim, eu sei, você deve estar arrependida. Quando ele falou isso, eu falei, não. Eu não estou arrependida. Isso era necessário pra eu trazer meu marido de volta. Primeiro que eu não abria pra ninguém. Eu não abria pra ninguém. Ok, as atitudes dele? É. De violência? Não. De ciúme? Nem pra família? Não. Pra ninguém. Por quê? Porque eu não me sentia à vontade pra falar disso, porque quando você envolve outras pessoas, principalmente família, a situação fica pior, porque eu ficava ferida com ele, mas eu sei do meu amor por ele e eu acredito no amor dele por mim. Agora, o pai, a mãe... Imagina. Então eu não envolvia ninguém.